Zé de Camargo proíbe Gustavo Lima de gravar suas músicas e gera polêmica. Olha, eu vou contar aqui o que está no Terra Brasil, notícias.com, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. A música sertaneja no Brasil foi palco de um recente debate envolvendo dois grandes nomes do gênero, Zé de Camargo e Gustavo Lima. Em uma revelação surpreendente, Zé de Camargo confessou ter negado a Gustavo Lima o direito de gravar duas de suas músicas icônicas. Essa decisão gerou um turbilhão de opiniões entre fãs e seguidores dos dois artistas, Zé, cuja carreira é marcada por hits que atravessam gerações, explicou que seu motivo principal foi preservar a essência dessas canções. Será que foi saudade? E diz pro meu olhar, são obras no centro dessa contorvéssia. Segundo o cantor, as músicas estão sendo preparadas para uma nova versão que ele mesmo pretende lançar. Durante uma entrevista reveladora, Zé de Camargo expôs sua perspectiva sobre o incidente. Ele disse que o fato de Gustavo Lima não ter solicitado permissão foi visto como desrespeito. Gravar uma música sem ao menos conversar com o autor é ignorar todo o trabalho e dedicação colocado naquela obra, com o mintoso Zé de Camargo. Ele revelou que negou duas músicas para Gustavo Lima e não deixou que o embaixador lançasse uma versão de dois dos seus grandes sucessos. E aí? Deixe aí o seu comentário. E aí? Obrigado.